Um garoto comum, um avô que é visto como louco e uma coleção de fotos peculiares. E aí leitores, já sabe de qual livro eu vou falar hoje? Vamos lá descobrir? Fala leitores, sou o Maílcio Coelho e esse é o Grudado dos Livros. Hoje eu vou falar do livro O Orfanato da Senhorita Pedeguini para Crianças Peculiares. Ele é do ator Hanson Hinges, da editora Leia e tem 335 páginas. Vamos para um resumo sem spoiler. Jacob é um garoto comum que vive na Flórida com seus pais e seu avô Alvin, que sempre enche a cabeça com histórias sobre um orfanato do qual ele viveu durante a Segunda Guerra Mundial. E apesar de muito tempo acreditar nas histórias e nas fotos fantasiosas que seu avô mostrava, ele sabia que aquilo tudo não passava de um delírio do seu avô, um garoto erguendo uma pedra, uma rocha, uma garota levitando. Provavelmente seu avô inventou tudo aquilo para fugir da cruel realidade vivida na guerra. Mas uma grande tragédia vai mudar tudo isso. E para não estragar a leitura de vocês, eu vou parar por aqui, beleza leitores? E vamos para a minha experiência com o Orfanato da Senhorita Pedeguini? A minha experiência com o Orfanato da Senhorita Pedeguini é o seguinte. A minha opinião pessoal, o Orfanato da Senhorita Pedeguini nada mais é do que a mansão do Charles Xavier e as crianças peculiares aí, os mutantes classe C ou D. Essa é a minha opinião pessoal. A narrativa desse livro, ela começa bem legal, vou ser sincero nessa parte. Ele é narrado na primeira pessoa, mas ao mesmo tempo é uma narrativa leve. Claro, ele tem um prolongo de seis páginas que para mim foi desnecessário. Tipo, já foi aquele mega spoiler que você toma logo antes de começar a ler o livro. Isso para mim quebrou toda a magia do livro. O personagem principal desse livro, ele não é muito carismático, ele não te conquista logo de cara, mas ele, de determinado livro, ele vai evoluindo, você vai se acostumando com isso também, que é bacana. Outra questão bem legal desse livro são as fotos, elas compõem bem a história, ficou bem interessante essa parte, mas quando você chega no final do livro, você descobre que as fotos não eram do autor. Ele comprou por aí e tal, e colocou no livro para não fazer um livro só de fotografias, enfim. Ah, pois é. O autor começa bem, a história ele pega bem a psicologia humana, logo de cara, tipo, eu estou vendo coisa, mas eu não posso admitir que eu estou vendo isso. E isso no decorrer do livro é bem legal, mas quando chega a hora realmente que o personagem principal descobre que aquelas coisas são reais, aí você fica esperando, agora vai, agora vai o livro, agora vai, agora... E o livro não vai, não fica estagnado nesse lugar. E aí quando você descobre tudo do livro, você acha que o livro vai ter um up bem grande, ele vai, tipo, você fica esperando aquele up do livro e ele não tem. Você vive na realidade, sabe de um monte de fantasia, você descobre essa fantasia e o livro não muda, o livro fica ali naquela mesma, fica estagnado, nada acontece. E aí o final do livro fica aquela encheção de linguiça, tal, tal, você fica ali rezando o tempo todo para o livro terminar, as crianças peculiares, os poderes e tudo mais não dá maior infância no livro, elas ficam como um personagem com adjuvantes, cara, você não vê a fantasia do livro em momento algum. E aí o autor fica ali, ó, aí você fala, vai terminar, vai terminar, e quando o livro termina, ele não dá, sei lá, uma deixa para o segundo livro. Eu estou com o segundo livro aqui, mas sinceramente eu não vou ler ele tão cedo, porque nada nesse livro assim me conquistou. É isso aí, leitores, qual foi a sua experiência com a Orfanada Senhorita Peregrina? A minha nota para esse livro vai ser 5, não, pô, não me cativou em momento algum, leitores, sinceramente. E qual é a sua experiência? Vou deixar o link do grupo grudado nos livros aqui, quem quiser debater um pouco, deixar o seu comentário sobre o livro, a sua experiência, fique à vontade, será muito bem-vindo. Se você ainda é novo no canal, se inscreva, deixe seu joinha, e claro, deixe seu comentário também. Mais uma vez, muito obrigado, leitores.